Hoje eu vou ficar só com três, vou ficar com esse menino aqui, com esse aqui e o goleiro ali, tá bom? O resto estão dispensados, muito obrigado, boa sorte, tchau. Deixa eu ver. E você, companheiro, você é muito fominha, né? Vai ter que comer umas três bolas no café da manhã pra ir pra campo, que isso? Você joga bem, mas fominha desse jeito você não vai chegar longe não. Olha lá. Bora nós três aqui. Vocês foram aprovados no teste e amanhã nós temos treino memorário, tá bom? Venham com o material e tá tudo certo. Boa sorte. Vamos, gente, vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Parabéns a você e essa lada querida. Boa sorte. Boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL